Música 2018 eu vim no Fire e eu tava sentado onde vocês estavam uma das coisas mais importantes que aconteceu em 2018 foi que no café, eu tava com o meu notebook eu fazia o meu próprio tráfego em 2018 eu aprendi o que era público lookalike porque Henrique Teixeira, vulgo Mumu sentou no café comigo e me explicou e durante o evento eu vi vendas pipocando e batendo em 2018 eu tava sentado aí aí, eu era ninguém no digital e hoje nós somos uma das maiores contas da Hotmart isso vai acontecer com você também, sim ou não? sim eu tava aí, capengando, capinando anos depois a coisa mudou mas o que que fez eu, a Karina, minha esposa os negócios que a gente tem sair de um faturamento de 10 mil reais por mês para o que aconteceu nesse primeiro semestre onde a gente faturou 7 milhões de reais por mês nesse primeiro semestre o que aconteceu? eu precisei destravar algo dentro de mim porque eu acreditava que o problema era equipe o problema era estratégia o problema era tudo isso e quando a gente fala sobre desenvolvimento humano o quanto pode destravar as pessoas? eu vejo muitas pessoas preocupadas com a parte técnica é interessante, é importante como que eu faço conteúdo? como é que eu crio um produto sexy? como é que eu tudo isso? mas o seu negócio é do tamanho das suas crenças o seu negócio é do tamanho das suas crenças CPF pequeno, como o Marcos Marques diz, né? CPF pequeno não consegue criar CNPJ grande e o seu negócio é do tamanho das suas crenças e o seu negócio é do tamanho das suas crenças e o seu negócio é do tamanho das suas crenças e o seu negócio é do tamanho das suas crenças e o seu negócio é do tamanho das suas crenças e o seu negócio é do tamanho das suas crenças e o seu negócio é do tamanho das suas crenças